Já que DJ R pediu, Madeline na simplicidade Ela é amiga da minha tua Vive de mim e me caminha, ei Desde o tempo da escola que ela paga um pau E todas suas amigas eu peguei Me chamou no WhatsApp e na cara de pau Fez chamada de vídeo, eu aceitei Parei pra analisar, vou dar uma moral Bumbum cresceu, peitinho cresceu, não perdoei Mais uma que eu sarrei, mais uma que eu empurrei Mais uma que eu botei, 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 gozei Mais uma que eu sarrei, mais uma que eu empurrei Mais uma que eu botei, 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 gozei Mais uma que eu sarrei, mais uma que eu empurrei Mais uma que eu botei, 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 gozei Mais uma que eu sarrei, mais uma que eu empurrei Mais uma que eu botei, 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 gozei Mais uma que eu sarrei, mais uma que eu empurrei Mais uma que eu botei, 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 gozei Já que DJ R pediu, medley na simplicidade Tu já sabe o que eu faço, lá no meu barraco Já sabe o que eu faço, lá no meu barraco Bota o colchão no chão e te taca o saco Bota o colchão no chão e te taca o saco Bota o colchão no chão e te taca o saco Bota o colchão no chão e te taca o saco É o DJ R mandeirando e as piranha sentando O barraco balançando e as piranha O barraco balançando e as piranha Aceitando o barraco, balançando